A Banda Mais Apaixonada E a Cidade de Amar Quem me derá Não ter me apaixonado Como eu queria Quereste um pouco menos Ai quem me derá Não lembra dos seus beijos Vai cantar comigo Maria Clara Faxinha Vem! Quero e não posso Eu sei que morro Me afogando nesse amor Como eu queria Poder não sente nada Como eu queria Matar essa prisão Ai quem me derá Ter um corpo sem alma Vem que eu queria Não ter um coração Eduardo Eduardo Eu nunca Eu nunca ter te amado Como eu queria Eu nunca terá Não lembra do seu beijo Ai quem me derá Não ter tanto desejo Vai Eduardo Quer e não posso Sinto o que morro Me afogando Me afogando nesse amor Me afogando nesse amor Ai quem me deram Ai quem me deram Não ter te conhecido Eu não Eu não queria Que maravilhosos Eu recebi aqui hoje Tchau Tchau